E falando em consciência e combate à discriminação, as políticas de promoção da igualdade racial têm levado mais assistência e apoio à população negra. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. A vaga para o curso de serviço social na Universidade de Brasília foi conquistada pelo sistema de cotas raciais. A lei que instituiu o sistema foi sancionada em 2010 pela presidenta Dilma Rousseff. E Júlio César diz que sem as cotas teria sido mais difícil conseguir a vaga. Se não fosse o sistema de cotas, até porque eu também venho de escola pública. Então, para mim, o ensino é muito mais desgastante, porque eu não tinha, por exemplo, condições econômicas para fazer um cursinho, uma preparação mais voltada para o vestibular especificamente. E para mim o sistema de cotas veio assim como uma forma muito incentivadora. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade das cotas. Mas antes disso, o sistema que estabelece critérios específicos de seleção para estudantes que se declaram negros enfrentou oposição. As pessoas ignoram que a política é de acesso. Quanto à permanência, a pessoa tem que cumprir os mesmos, tem que seguir os mesmos percursos de qualquer aluno de graduação. A instituição do sistema de cotas para ingresso na universidade foi uma das conquistas de promoção da igualdade racial efetivadas em lei nos últimos 10 anos, período de atuação da CEPIR, secretaria que está completando uma década de criação. De 2003 para cá, também foram aprovados o Estatuto da Igualdade Racial, a lei que estabelece o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira e a política nacional de saúde integral da população negra. Tatiana Dias Silva, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, diz que a própria criação da secretaria foi um marco. A criação da CEPIR representa esse marco quando o governo traz para si e traz para o núcleo do governo federal, para a presidência da república, a responsabilidade por criar políticas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. Então ela representa um grande marco em toda a trajetória da sociedade, do movimento negro, de estudiosos intelectuais, de vários órgãos governamentais também, de trazer a questão da promoção da igualdade racial para a centralidade do governo.